Luz, dissolvendo o breu, luz, você e eu, na luz da anunciação A chama de uma paixão Tanto tempo no mar errei, tanto tempo procurando alguém Tanto tempo em gostar, e ao passo da eternidade Olhos claros vem clarear, e a polícia vem purificar Vem matar a saudade, ao passo da eternidade Quis, o mundo uma vez, quis, ah eu tive o que quis Você, dinheiro, papéis, e agora, foram seus améis Tanto tempo no mar errei, tanto tempo procurando alguém Tempo só, tempestade, ao passo da eternidade Olhos claros vem clarear, e a pureza vem purificar Quem mandar a saudade, ao passo da eternidade Uh, 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 uh Tanto tempo que o mar errei, Tanto tempo que eu jurar o homem Tempo só, tempestado, Ao passo da eternidade Olhos claros vem com claridade E a beleza vem com dificuldade Vem matar a saudade Ao passo da eternidade Tanto tempo que o mar errei Tanto tempo procurando alguém Tempo só, tempestado, Ao passo da eternidade Olhos claros vem com claridade E a pureza vem com dificuldade Vem matar a saudade Ao passo da eternidade O mar errei Tanto tempo procurando alguém Tempo só, tempestado, Vem me clarear Vem me purificar E a saudade ao passo da eternidade E a saudade ao passo da eternidade Vem me let me down Vem me let me down Don't let me down Nobody ever loved me like she don't She don't me Yeah, she does And if somebody loved me like she don't Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down I'm in love for the first time Don't you know it's gonna last It's the love that lasts forever It's the love that has no past Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down And from the first time that she really done Oh, she done She done the good I guess nobody ever really done Oh, she done me She done me Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado! O que é isso? 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 O que é isso?